Quando mamãe era criança, mamãe dizia, bilu, 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 teteia, bilu, 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 brincava na casa da vizinha, bilu, bilu, bilu. Olha, seu teme, preste atenção pra onde o rapaz quer ir, se eu tá entendendo, seu teme. Pague logo o dinheiro da pessoa logo, entendeu? A pessoa morre de correr atrás da internet, se ela não quer pagar, pague logo. E venha pra onde o rapaz quer ir e coloca direitinho, viu? Tá ouvindo, né? Marcha, soldado, cabeça de papelão, se não marchar direito, vai preso pro quartel. Tá pronto, seu Lobo? Estão vestindo. E quero meu pagamento, seu teme, quero... Pra onde vai escrever pra ir, o seu coloca logo, seu bem-vindo, rápido logo. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Sereia, bonita, sereia, tchau.